Presidente da República Francisco Guterres Lolo atua pelo ne e a sexta semana ne ba cidadão roto atua bela aproveita a situação COVID-19 o dehala a campanha eleitoral. Se festado Francisco Guterres Lolo ateten, pandemia global COVID-19 haneça inimigo invisível nebel a for vantagem política para o governo partido político no cidadão roto. Também no holo russo cidadão roto ha muito contribuído a ideia construtiva ba combate surto o vírus refere. Moraçato COVID-19 la for vantagem política ba ita roto. Nem ba partido sira, nem ba governo, nem ba cidadão baiba ainda. Maibé lori susar no mate baita no mos ba humanidade é tomada. Tambané la lica lori COVID-19 hala campanha. Campanha eleitoral atubacare ucun bela deita acontece ea 2022. Eleção ba presidente da república não é a 2023. Eleção ba parlamento nacional. Lá ouça agora. Se festado ne acrescenta o anjira estado timor-leste ne politica de combate surto COVID-19, se for orgulho ba estado perante comunidade e a internacional. Líder nacional nemos apela da população roto na fato em cumprir regra cerca sanitária no confinamento domiciliario nem ba governo aplica no mos regra nem ba organização mundial saúda o estabelece. carinho dos santos aniceto leite ziomen. Amém. 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 Amém.